O toque dessa música é assim, ó... Do jeito simples. Aí se tu quiser melhorar esse ritmo, dá pra tu fazer isso aqui, ó... Mas o ritmo mesmo é só isso. Aí se tu quiser enfeitar, tu faz aquelas outras coisas. Bate na gata... Aí o começo é assim, ó... Ó... Pode fazer... Pode fazer... Pode fazer tudo bem... Qualquer coisa que faça a fim... Os anjos te louvam... A igreja te adora... As viradas... Essas viradas... Que eles fazem... É tipo como se tu fosse... É tipo como se fosse uma virada errada, por exemplo... A virada normal é assim... A deles... É como se na hora de bater no prato, eles ainda continuassem... É como se fosse duas viradas em uma só, por exemplo... Entendeu? Entendeu? Ó... Ao invés de eu bater no prato, eu faço uma segunda virada... Ó... As viradas deles é mais ou menos assim, ó... Ó... Eu... Across... Agora... Ó... Acredes... Dela... Cô... Wxa... Meu... Ó... Loco... Vamos lá. Na hora que for bater no prato, tu continua e depois faz o fim.